Salve, salve rapaziada, beleza? Meu nome é Jorge, eu sou aqui na Escola Pivass e hoje estou aqui para falar com você sobre Série Harmônica. Responder um questionário aqui bacana com todas as questões das provas de 2013 a 2018 da Marinha. Então, se você ainda não viu o vídeo de Série Harmônica, aqui no card, em algum lugar, porque a câmera invertida vai ficar para você, tá? Provavelmente seja aqui. Vai ficar para você esse vídeo de Série Harmônica para você poder estar por dentro do assunto, beleza? Para você não se confundir. Então, bora para a vinheta. Bom, antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e compartilhar com a galera, beleza? Então, primeira imagem já na tela aí. Assinado a alternativa aqui completa de lacunas da afirmativa abaixo. Rápido rasteiro aí. Segundo Maria Rosa Prior, o único acorde que não se encontra na Série Harmônica é um acorde de aumentado. E é por esse motivo considerado acorde artificial. Bom, todo acorde aumentado ou diminuto, ele é dissonante, beleza? Dissonante artificial, nesse caso, vai ser a resposta. E o acorde em questão de quinta, tá ok? Todo acorde de quinta aumentado é o único que não se encontra. Por isso, ele é um dissonante artificial. Próxima pergunta. Ao conjunto de sons que compõem o som gerador da sinônimo de série harmônica, se fizermos vibrar uma corda com os sons produzidos, cheijo dó 1, o intervalo produzido entre o quinto e o sexto harmônico é D. Então, você tem que saber a sequência dos harmônios. Do primeiro para o segundo, oitava, justa. Do segundo para o terceiro, uma quinta, justa. Do terceiro para o quarto, uma quarta, justa. Do quarto para o quinto, uma terça maior. E do quinto para o sexto, uma terça menor. Então, a resposta é a letra E. Beleza? Terça menor. Em relação a série harmônica, é incorreto afirmar que é o conjunto de sons que acompanha o som gerador. Sim. O número de harmônicos de um som gerador é de 97 sons. Não. Quanto mais harmônicos se afastam do som gerador, mais imprecisos e dissonantes se tornam os sons. Sim. Os seis primeiros sons da série harmônica formam os intervalos consonantes. Sim. O intervalo existente entre o primeiro e o segundo harmônico é de oitava, justa. Sim. Então, a resposta certa é a letra B. Essa opção está incorreta aí. O número de harmônicos de um som gerador é de 97 sons. Não. Não tem limite. 97 sons é a da série do escala geral. Próxima pergunta. Em relação ao som de série harmônica, analisa as afirmativas abaixo se não é a opção correta. O segundo som da série harmônica é o som produzido pelas duas metades da corda, com oitava, justa, acima do som gerador. Sim. O intervalo de formados do primeiro ao sétimo são consonantes. Não. Do primeiro ao sexto. O único acorde que não se encontra na série harmônica é o de quinta aumentada, sendo por esse motivo considerado um consonante artificial. Não. Dissonante. Sobre o acorde com efeito menor, que é consonante, alguns autores consideram formado pelos harmônicos 5, 7 e 9. Outros dizem que a sua origem é do 10, 13 e 15. Não. 6, 7, 9, 10, 12 e 15. O Rayman, seus largos, conhecimentos de acústico, provou a existência de uma série harmônica ascendente. Não. Provou a existência de uma série harmônica descendente. Então é letra A. Se você vibra uma corda, elas duas partes iguais, como vibram, criam um intervalo de oitava justa. Próxima pergunta. Conforme escreveu Borromo Medi, observando se a série harmônica pode se constatar e afirmar que os intervalos que a fórmula começa a um oitava justa e vão ficando sempre maiores. Não. Oitava, quinta, quarta, então vai ficando menores. Digressivos, alguma coisa assim. Não há dois intervalos absolutamente iguais na série. Mesmo que recebam a mesma quantificação, sim. Uma segunda menor não é igual a outra segunda menor. Uma terça menor não é igual a outra terça menor. A série harmônica descendente é o espelhamento perfeito dos meios intervalos que constitui a série harmônica ascendente. Porém, podemos afirmar que ela tem limite. Não. Não existe limite na série harmônica. Todas as notas da série harmônica diferem das notas do sistema temperado. Não são todas. São apenas algumas notas. Cada nota tem proporcionalmente série harmônica distinta. Não. Elas têm séries harmônicas iguais. Porque elas geram a mesma sequência intervalar. Oitava, quinta, quarta, terça menor, terça menor, terça menor, segunda maior, segunda maior, segunda menor e assim sucessivamente. Como são considerados os seis primeiros sons da série harmônica? Com um sonante. Beleza? A partir do sétimo dia e sonante. Beleza? Qual o único acorde que não se encontra na série harmônica? Quinta aumentada. Você não precisa nem pensar muito. Assinale a opção que contém os intervalos que formam os primeiros seis sons da série harmônica a partir do som gerador em sua respectiva sequência. Letra A. Oitava, quinta, quarta, terça, maior e terça menor. O resto é bobagem. Beleza? Grava isso. Série harmônica é um assunto que é decorébora. Você decora. Sabe ou você não sabe? Próxima pergunta. Segundo o professor Mário Mascarens, se o som gerador de uma série harmônica for o Dó I, o décimo segundo e o décimo sexto sons serão respectivamente. Pega a minha dica. O Dó III, o Dó Central, ele é o quarto harmônico. O Dó IV, ele é o oitavo harmônico. E o Dó V é o décimo sexto harmônico. Então, a partir do Dó IV, todas as sequências são de segunda. Então, é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó. Tá ok? Então, é só você contar a partir do oitavo harmônico, que é o Dó IV. Dó IV, o VIII, Ré IV, o IX, o Mi IV, o X, o Fá IV, o XI, o Sol IV, o XII. Então, se o Sol IV é XII, o Dó V é o décimo sexto. Beleza? É a letra A. Quanto à série harmônica, analise a figura abaixo e assinale a opção incorreta. Essa figura aí é dos acordes que formam dentro da série harmônica. Tá ok? É retrato igual do livro de Maria da Ziprioli. Então, ele quer saber a numeração dos acordes. O acorde sétima da sensível é formado pelos harmônicos 5, 6, 7 e 9. Isso tá certo. O acorde quinta diminuta é formado pelos harmônicos 4, 5, 6 e 7. Isso tá errado. É 5, 6 e 7. É só você ver que é o quarto acorde aí da figura. Mi, o Sol e o Si bemol. Ok? No caso ali, teríamos o Si bemol já representando o sexto harmônico. Tá ok? Desculpa, o sétimo harmônico. O acorde perfeito maior é formado pelo 4, 5, 6. Tá certo. O acorde de nona maior e o de nona menor também. São formados pelo 4, 5, 6, 7 e 9. E o de sétima do dominante, formado pelo 4, 5, 6 e 7. Então, assim, isso aqui é decoreba. No vídeo eu já falei sobre série harmônica. Pegue o vídeo, analise o vídeo, faça as anotações. Isso aí você tira de letra. Última pergunta. De quanto a série harmônica mais imprecisa e dissonante se torna os sons? Quando os seus harmônicos se afastam do som gerador. Não é som harmônico, nem som melódico, nem uníssono, nem muito menos consonante. É o som gerador, que é o som principal que gera a série harmônica. Beleza? Então é isso. O questionário é mamão com açúcar. Você só precisa estudar. Ache de preguiça. A prova está chegando. Não demore. Leia. Estude. Pesquise. Saiba muito sobre série harmônica. Um abraço a todos vocês que tenham ajudado a compartilhar e crescer o canal. Mais tarde, daqui a pouco, aparece o vídeo de modulação também com os questionários. Beleza? Um abraço a todos vocês e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí